Com apenas 18 centímetros, essa mega compacta estação de energia solar portátil pode te salvar onde não tem energia da concessionária. Vou levar essa estação para a roça, vou ligar ela em placa solar portátil, placa solar de 150 watts, vou fazer todos os testes e também aqui na bancada. Vou te apresentar essa estação, essa novidade que a Bluetti trouxe lá na Intersolar 2024, todas as características, potência, tudo sobre ela e também todos os testes diretamente lá no sítio. Vamos acompanhar agora esse vídeo? Vejam pessoal, foi assim que eu recebi a melhor energia móvel do mercado, a Bluetti AC2A. Essa é uma estação super compacta e tecnológica lançada recentemente na Intersolar 2024 e vamos conhecer agora. Como sempre, produto bem embalado, veja, manual, caixa com os acessórios, aqui a tomada para fazer a recarga na concessionária e o adaptador para a gente fazer a recarga utilizando placas solares portáteis ou não. Então, manual, certificado WT, bem embalado, mais uma proteção. Aqui nós temos a novíssima estação solar portátil, a melhor energia portátil, uma estação que pesa apenas 3,6 kg. Super tecnológica, super compacta, essa é a AC2A da Bluetti que nós vamos testar agora. Vamos apresentar todos os detalhes aqui na bancada e depois vamos fazer o teste ligando placa solar portátil da Bluetti, PV120, PV200 da Bluetti e placas comuns de 150 watts. E vamos ligar cargas nessa estação e testar o seu funcionamento. Vamos conhecer mais dessa estação? Vamos lá, pessoal. Vamos conhecer um pouco mais da estação de energia solar portátil, a AC2A, a melhor energia móvel aí do momento. Super compacta e altamente tecnológica. Estação que possui um inversor Honda Senoidal Pura com potência de saída de 300 watts nominal, 600 watts pico. Um banco de baterias com célula Live PO4 de 3.000 ciclos, estação que possui 5 anos de garantia. Três portas USB, duas comuns, uma USB-C de 100 watts. Saída de corrente contínua de 12 volts, 10 amperes, ou seja, 120 watts aí para conexão através dessa saída de cigarrete. Entrada de carregamento de corrente contínua através dos painéis fotovoltaicos, placas solares portáteis da Bluetti ou placas comuns. Entrada para carregamento utilizando a energia da concessionária, utilizando um cabo que acompanha a estação. Um cabo de conexão e energia alternada para ligar aí na concessionária e fazer o carregamento super rápido. E esse carregamento super rápido, pessoal, combina tanto a energia que vem da concessionária quanto das placas solares. Ele soma aí as duas entradas. Lembrando também, pessoal, que essa estação, ela é um super no-break. Ela você pode utilizar conectado na concessionária e mantendo aí seu computador, seu aparelho elétrico ligado diretamente na estação. E caso falte energia da concessionária, ela no modo UPS, no modo no-break, ela vai fazer a comutação em menos de 20 milissegundos. Ou seja, uma comutação ultra rápida que não vai deixar nem o aparelho sem pique que teve falta de energia. Ou seja, super estação de energia solar portátil, super no-break, super baterias live PO4, um inversor muito forte de 300 watts nominal, 600 pico, para uma pequena estação de 3,5 quilogramas. Super portátil. Ainda faz conexão com o aplicativo de gerenciamento da BlueT, que a gente vai mostrar aqui. E esse é seu cabo de conexão com as placas solares. A gente faz a conexão através desse adaptador e, através dos conectores MC4, nós ligaremos placas solares portáteis ou placas comuns. Essa estação não tem esse carregamento por indução, mas possui um carregamento ultra rápida através da porta USB-C de 100 watts. Vamos conectar aqui um celular, um smartphone, na porta ultra rápida e a gente tem aqui o carregamento super rápido. Conta aqui com super LCD interativo, carga super rápida de 0 a 80% em menos de 45 minutos, bateria live PO4 classe A 3.000 ciclos, para durar por muito, muito tempo. Vamos fazer aqui a conexão da estação com o aplicativo da BlueT, que você acha aí na Play Store e na galeria do seu iPhone. Já com o aplicativo instalado, você instalou o aplicativo da BlueT, você abre o aplicativo, você ativa aqui o Bluetooth. Você vai aqui no modo offline, que não precisa fazer o registro. Quando ele mostrar aqui, já vai estar mostrando a estação disponível para conexão, no caso a C2A. Clicou aqui na estação, você já está conectado através do seu smartphone junto com a estação. Nesse momento, não temos entrada de energia da concessionária, não temos produção de placa solar. Nós temos aqui só as saídas AC e DC ligadas também sem nenhuma carga. Tudo que mostra aqui na tela LCD também está aqui no aplicativo, com algumas informações adicionais aqui no aplicativo. Podemos clicar no banco de baterias interno da estação, verificar as demais informações, como alarme, erro, proteção. E quando estiver consumindo, ele vai mostrar todas essas informações aqui na tela do seu aplicativo. Vamos testar aqui a qualidade da onda de saída da estação. É uma onda pura senoidal e vamos ver o formato de onda, ver se é uma onda perfeita. Vamos agora verificar o formato de onda aqui com o osciloscópio, pessoal. Vamos fazer a conexão do osciloscópio na saída aqui da estação, a C2A da Blueti. Vamos conferir se é onda senoidal pura, a qualidade da onda e a frequência. Vamos ver se está tudo certinho. Vamos lá. Osciloscópio já conectado. A gente verifica uma onda perfeita, onda senoidal pura, 60 Hz. No osciloscópio, 129 volts, mas a gente vai medir no multímetro digital, que vai dar com perfeição aqui a tensão correta da onda. E nenhuma harmônica aqui no espectro do osciloscópio. Você vê aqui a frequência principal e nenhuma harmônica. Ou seja, perfeita aqui a geração do sinal no inversor da estação de energia solar portátil, a C2A na Blueti. Vamos verificar agora a tensão no multímetro digital. Vejam, pessoal. Agora vamos conectar o multímetro digital na saída aqui do inversor. Vamos verificar a tensão de saída do inversor. 120 volts, cravado praticamente, é 120,1 volts. Tudo certinho. E agora vamos para o teste prático dessa estação. Informação importante, pessoal, é que se eu estiver só carregando essa estação aqui com placa solar e concessionária, eu vou conseguir 270 watts em potência de recarga. Se eu estiver utilizando a estação e fazendo recarga do banco de bateria ao mesmo tempo, eu já consigo uma potência aí de 570 watts de recarga e utilização ao mesmo tempo. Vamos agora, pessoal, testar na prática a nova estação de energia solar portátil da Blueti, a C2A. Pequenininha e superpotente. Essa estação tem uma saída de 300 watts nominal. Autonomia de bateria de 204.8 watts hora. Vamos ligar muita coisa nessa estação de energia solar e ela é compatível com carregamento com placas solares APV200, APV120. Posso utilizar uma placa de 150 e posso utilizar duas placas de 150 em paralelo. Vamos fazer todos esses testes agora e você vai conhecer aqui a estação funcionando na prática. Veja que eu estou ligando aqui. TV, videogame, ventilador com cargas até 300 watts. Posso fazer o carregamento de celular e utilizar até a potência máxima permitida por essa estação. Vamos lá, pessoal. Dá uma verificada aqui no funcionamento da nova estação da Blueti, a C2A. Pequenininha, supercompacta. Veja o tamanho dessa estação no tamanho mais grande na potência e na autonomia aí. Dá para salvar muita gente aí com a falta de energia ou onde não chega energia da concessionária. Posso ligar aqui, como eu falei, placa de 200 watts. Trabalhar aí com a APV200 da Blueti. Essa que está ligada agora. Posso usar a APV120. Posso usar uma placa de 150 watts comum. Posso usar essas duas de 150 watts em paralelo. Desde que respeite isso aqui, pessoal. E isso é que é o importante. 28 volts de tensão máxima na entrada aqui. Nesse momento aqui, a gente está utilizando aqui 195 watts da saída. O que é que tem ligado aqui? Um videogamezinho aqui e uma TV funcionando. Vou ligar mais esse ventiladorzinho aqui para dar uma refrigerada no calor. Liguei aqui um ventiladorzinho. Foi para 220 watts aqui. Deixa eu botar aqui mais afastado para não atrapalhar. Nesse momento aqui, pessoal, fiz a conexão aqui do carregamento através de placa solar acumulado com a concessionária. Eu posso fazer aí o carregamento duplo. Utilizar placa solar com concessionária ou só placa solar ou só concessionária. Ou utilizar o veículo do carro com adaptador aí de cigarro para conectar aqui na entrada e fazer o carregamento. Quando é cumulativo, eu tenho 200 watts da placa aqui, mais quase 270 watts aqui na entrada AC para carregamento. Então, próximo aí de 500 watts de carregamento, carrega super rápido essa estação. Vou só verificar aqui com vocês qual a tensão que está chegando aqui na nossa PV120. Vamos ligar aqui e eu vou desconectar a placa da estação e vamos medir a tensão aqui no conector da placa. Já conectado, pessoal, vejam, a PV200, que é a placa de 200 watts da BlueT, está fornecendo aqui 24.13 volts. Ou seja, dentro dos 28 aqui de entrada. Então, totalmente compatível. Vamos ligar de novo. Placa solar já conectada. O solzinho está fraco aqui. Eu vou desligar o carregamento AC para a gente verificar quantos watts estão chegando agora. Está bem fraquinho o sol, chegando 55 watts aqui da placa. Sombriou agora já 4 da tarde. E vamos também ligar a placa de 150 e a PV120 nessa estação aqui da BlueT, a C2A. Vamos reconectar aqui e ver a recarga acumulativa. Ligando na concessionária, já pulou para os 356 watts e consumindo 224. Essa estação não tem o carregamento por indução. Ela é bem compacta, bem portátil. Tem as duas portas USB, uma USB-C, saída 12 volts, 10 amperes aí também. E uma saída de 120 volts por até 300 watts nominal. Vamos agora mudar a placa. Vamos conectar a PVzinha, a PV120, ver a tensão que chega aqui. Depois as duas placas de 150. Já fez a ligação agora, pessoal, na PV120. Agora está ligada aqui na PV120 da BlueT. Vamos dar uma conferida aqui. Somatório total AC com placa solar 360 watts. Vamos ver agora final de tarde quando está chegando em uma plaquinha PV120. 84. Chegando mais um pouco agora porque abriu mais o sol, né, pessoal? Abriu mais o solzinho aqui. Já próximo 4 da tarde. Agora vamos ligar também as placas de 150. Mas antes vamos verificar a tensão que está chegando aqui. Vamos verificar a tensão que está chegando aqui no conector com a PV120. Vejam, pessoal, liguei aqui a PV120 no multímetro 23.44 volts. 23.40 é a tensão aí. Você vê que de tensão elas são bem próximas. Uma de 200, PV200, PV120. Vamos ligar agora essas duas de 150 em paralelo e ver como é que chega aqui na estação. Vejam, pessoal, fiz a conexão aqui das duas placas de 150 em paralelo usando um cabo Y. Aí eu pego os dois terminal positivos das placas, liguei um Y, os dois negativos da outra no outro Y. Agora a gente liga na estação e vamos ligar na unidade. Liguei nas placas aqui de 150 em paralelo. Chegando 200, 200 não, pessoal, 20 volts. Vamos agora conectar na entrada da estação. Vamos dar uma conectada aqui. Já conectada aqui, as duas placas em paralelo, chegando aí mais ou menos como vocês viram, 20 volts. E a gente ligou aqui o aplicativo da Blueti e ele mostrando aí, ó, 130 watts chegando. Já é de tarde aqui, não tem a produção máxima, a plaquinha em pé. E 216 da concessionária. Vou desligar aqui a tomada, pessoal, do carregamento da tomada. Vamos conferir aqui. Agora sombriou geral mesmo, aí caiu aqui. Batei na sombra. Na verdade, quase 15 horas, 14. 14.51 com bastante nuvem aqui. E insolação fraca. Mas você viu que é perfeitamente possível ligar duas placas de 150 watts em paralelo. E a estaçãozinha pequenininha, bem compacta. Vou ligar aqui o ventilador, mais uma vez, para dar aquela refrescada de calor. Subiu o consumo aqui para 220 watts. Veja que agora as placas estão mandando 126. E aí, pessoal, se o consumo, por exemplo, estivesse aí entrando 200 watts em placa, consumindo 150, estaria carregando o banco. Nesse momento que a gente está aqui entrando 120, 125 watts e consumindo 220, vai descarregando. O Banco Life Pio 4. Aí a autonomia aqui, ó, ele indica. É 0.8 horas. Puxando aí 220 watts da estação. A estação tem conectividade com o app para monitoramento. O que está entrando, o que está saindo. Entrando de placa solar. Se estivesse ligado na concessionária. Vamos conectar aqui de novo. Aí ele vai fazer o somatório das duas entradas e vai informar. Olha aí. 243 da concessionária, mas 129 da placa solar saindo 225. Ou seja, monitoramento completo via app. Não tem carregamento por indução. E cumpre aí com a funcionalidade que é uma ação pequenininha, bem portátil, com inversor potente, que dá para ligar bastante coisa aqui. Veja, a gente tem aqui TV, videogame, ventilador, somando aí quase 200 watts em carga. Mais uma observação, pessoal. Não consigo ligar duas placas dessa em série, porque são 20 volts, 22 volts por placa. Ou seja, ia chegar aqui 40 volts. Mais de 40 volts ia danificar a entrada. Ela aceita no máximo 28. Então, por isso que eu posso ligar uma. Se eu ligar uma placa de 150, vai vir 150 watts para cá. Se eu ligar duas, aí o máximo que pode entrar aqui é 200, que é limitado aqui a tensão a 28 volts e o carregamento por placa em 200 watts. Então, pode ligar uma placa de 200, uma placa de 120, uma placa de 150 ou duas de 150 em paralelo, dependendo aí das suas condições de insolação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.